Não tô afim de relacionamento sério O que já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos e doses de uísque A gente se entrega e acaba e na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a cara no amor Feito animal ferido com a cara no amor É porque quando alguém quebra a cara no amor Até quem não 남ya É porque quando alguém quebra a cara no amor É porque como alguém quebra a cara no amor É porque quando alguém quebra a cara no amor Passageiro